O Seminário Internacional de Defesa vai acontecer entre os dias 17 e 19 de novembro no Centro de Eventos do Parque Hotel Morotim e deve reunir representantes de micro e pequenas empresas ligadas ao setor de defesa e segurança. Vou conversar com o Superintendente Executivo da ADESM, Agência de Desenvolvimento de Santa Maria, a respeito desse assunto, Diogo de Gregori. Boa tarde, Diogo. Boa tarde, Vicente. Boa tarde aos telespectadores da TV Santa Maria. É um prazer estar conversando contigo aqui. Como é que vai ser o seminário e quais são os seus principais objetivos, Diogo? Como sabe, os bisões já fazem um tempo que a gente vem trabalhando no Polo de Defesa de Santa Maria, que é um dos vetores de desenvolvimento regional que a gente traçou aí no Plano Estratégico de Desenvolvimento de Santa Maria. E em fevereiro desse ano a gente consolidou então esse Polo e vem realizando desde então reuniões mensais. E já era uma meta nossa, desde o ano passado, quando fizemos um primeiro seminário focado nas demandas do Exército Brasileiro, fazer um seminário ainda maior agora em 2014. Então, através de uma parceria com a Defesa da Fierg, seu Comitê de Defesa e Segurança do Estado, a Prefeitura Municipal de Santa Maria, o Santa Maria Tecnoparque, a gente está organizando, então, e vai ser realizado de 17 a 19 de novembro no Parque Hotel Morotinho, o primeiro seminário internacional de defesa. São três dias de atividades focadas no desenvolvimento desse setor, onde a gente vai receber uma série de generais oficiais do Comando do Exército, Aeronáutica, da Marinha, para trazer um debate, um diálogo também com as instituições de ensino superior, com os empresários em cima da Estratégia Nacional de Defesa, e focando principalmente nos nossos potenciais locais aqui de desenvolvimento, para realmente consolidar o Santa Maria como um polo de defesa. E o que pretende a agência, a DESM, enfim, com a realização desse seminário? Aonde, até onde pode avançar na discussão desse tema? A gente já tem previsto, tem nas inscrições, várias empresas, inclusive internacionais, que já nos visitaram, muitos interessados também no novo projeto do Exército, que é questão de simuladores. Então, dentro dessa pauta, a gente vai iniciar a programação com uma parte mais conceitual da própria Estratégia Nacional de Defesa, apresentar, fazer aquela venda da cidade, o que é esse nosso polo de defesa, como a gente vem trabalhando para consolidar ele. Vamos ter alguns painéis sobre políticas públicas de defesa. Também as demandas ou os projetos estratégicos de cada uma das três forças. E, a partir de então, começamos a trabalhar naqueles nossos potenciais, que é veículos aéreos não tripuláveis, veículos blindados, simuladores, uso de satélites voltados para a defesa. Então, todos os potenciais que nós temos já, a tecnologia aqui em Santa Maria, e junto às nossas instituições de ensino também. Do ponto de vista da comercialização, e aí passando pela produção e pela utilização de equipamentos, como é que o seminário pode contribuir para que esse avanço também aconteça, João? Esse avanço vai se dar principalmente em uma atividade paralela ao seminário, que vai ser a primeira rodada de negócios do setor de defesa e segurança. Vai ser coordenada pelo SEBRAE, que é um dos apoiadores do evento. Na tarde, então, do dia 17 de novembro, das 14h às 18h, também, no Parque Hotel Morotim, a gente já está em contato com as empresas âncoras e com as forças que também são compradoras, para mobilizar o maior número possível das nossas micro e pequenas empresas aqui da região, para despertar para esse setor que tem grandes oportunidades de desenvolvimento aqui na nossa região central. E como é que a sociedade, possíveis futuros empreendedores, tem reagido a isto? Porque estamos falando de um tema que é relativamente novo e não é dos mais comuns, quando se fala num seminário que vai reunir representantes de micro e pequenas empresas locais. É, o que acontece? A gente já vem trabalhando, justamente, junto ao Polo, para despertar esse interesse nas nossas empresas, principalmente junto aos nossos dois APLs hoje, que é o de metal, mecânico e tecnologia, informação e comunicação. Então, nas duas reuniões dos últimos meses, nós já tivemos a apresentação de seis empresas locais que estão já trabalhando, estão inseridas nesse setor de defesa e segurança. E a maioria delas são micro empresas que iniciaram com desenvolvimento, já fizeram alguma venda, venceram alguma licitação. Isso só falando do lado tecnológico, né? Porque ainda dentro da aquisição e das forças locais tem uma série de itens que vão desde equipamentos a gêneros alimentícios e tudo mais. Passa toda uma cadeia de fornecimento para as Forças Armadas. Pois é, exatamente isso. Qual será a produção? Qual o leque de produtos que podem ser apresentados a partir do conhecimento cada vez maior, da intensificação desta atividade? A gente vem explorando, principalmente, no seminário, dentro desses termos que eu falei. Então, pega veículo blindado. Da área de metal mecânica, da tecnologia, só num veículo blindado, quantos itens ali tu tem para serem produzidos? E está aí a KMW já sediada em Santa Maria, com a pretensão de inauguração, esperamos a sua fábrica o quanto antes, que vai precisar de toda uma cadeia também de fornecedores locais, que eles vão precisar ter cada vez mais um grau de nacionalização de produtos. A questão dos próprios simuladores. O Santa Maria Tecnoparque, hoje, está com investimento de mais de 2 milhões no laboratório de simuladores. Então, vai estar à disposição das empresas associadas, ou empresas que vierem se instalar em Santa Maria, no próprio Tecnoparque, um laboratório de alto nível, com os softwares que são utilizados pelas Forças, para o desenvolvimento desses simuladores. E também a gente está buscando essa interação aqui. Pois é, Santa Maria, nós temos unidades ali dentro do Tecnoparque para ter essa interação também com as empresas e os grupos de pesquisa. E uma outra linha muito forte que a gente vem trabalhando é a questão dos nanossatélites, que Santa Maria, a partir do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o FSM, uma parceria com a URGS, também já mandou para o espaço o primeiro nanossatélite brasileiro. Então, dentro dessa vertente de defesa, também é muito importante que o Brasil tenha os seus próprios satélites, seus microsatélites. Então, a partir de Santa Maria, também já tem uma série de pesquisas e a gente está buscando e capacitando empresas para entrar também nesse nicho de mercado. As inscrições poderão ser feitas até quando, para o seminário? As inscrições até amanhã, dia 30, tem valor reduzido, nesses primeiros 15 dias de inscrição, que foi mês de setembro. E isso pode ser realizado até o dia 31 de outubro. Pelo site é semind.com. Semind é com S-E-M-I-N-D, Seminário Internacional de Defesa. E lá tem toda a programação do evento, palestrantes, tem o link para as inscrições, apresenta um pouco melhor o nosso polo de defesa, quem são os componentes. Então, um site com uma vasta informação para os nossos telespectadores e para ajudar a divulgar também, que é Santa Maria e você colocando nível nacional e, que sai internacional, como um importante cluster do setor da indústria de defesa do país. Então, vamos lá.